Eu vendo os olhos negros Pra quem desejar comprar Olhos negros, sei que ser Que só sabe enganar Olhos negros, traiçoeiros Por que me olhar assim? Tão alegre para os outros E tão triste para mim O teu olhar me causa dor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Eu passo a noite chorando Esperando o teu amor Mas me quisera Mas te amo eu E todas as noites la passo Suspirando por tu amor E todas as noites la passo Suspirando por tu amor Vida triste de quem ama Que não é correspondido Cantando vou disfarçando O quanto tenho sofrido Toda vez que fico triste Eu vou para perto do mar Pergunto pra todas as ondas Se viu meu amor Se viu meu amor passar E todas as noites la passo Suspirando por tu amor E todas as noites la passo Suspirando por tu amor E todas as noites la passo Suspirando por tu amor Suspirando por tu amor